Existem mais de duas mil espécies de estrelas do mar conhecidas atualmente. Pertencentes ao filho Echinodermata, elas vivem nos oceanos do mundo inteiro. E são tantas variedades diferentes de estrelas do mar, que muitas possuem características únicas, e algumas dessas estrelas, você provavelmente nunca ouviu falar. Neste vídeo você vai conhecer, 7 estrelas do mar coloridas, e fascinantes, mas incríveis que existem. Número 7. Linkyelayvigata. Essa é uma espécie de estrela do mar extremamente linda, popularmente conhecida como estrela do mar cometa, ou estrela do mar azul, nome que faz jus à sua aparência, já que apresenta uma pigmentação de azul turquesa deslumbrante. Suas cores podem variar com tonalidades de cinza, roxo ou laranja. A exuberante estrela do mar azul possui cinco braços arredondados, sólidos, mas flexíveis, capazes de realizar manobras, como se virar. Ela ainda tem a incrível habilidade de regeneração, caso um de seus braços seja amputado, logo nascerá outro no lugar. A estrela do mar azul não possui cérebro, se orientam através da intensa sensibilidade à luz e ao toque. Essa incrível espécie de estrela do mar, é encontrada em águas rasas do oceano Índico e Pacífico. Número 6. Crossarterpaposos. Uma espécie muito curiosa e surpreendente, a Crossarterpaposos é uma estrela do mar detentora de muitos braços. Possui em torno de 8 a 13, em alguns casos muito raros, chega até 16 braços. Sua textura é bem peculiar, com grande quantidade de espinhos cerdosos no dorso, em um corpo de cor marrom, ou avermelhado. Ainda tem um, ou mais círculos, de pigmentação branca, rosa, vermelho escuro ou amarelo, lhes dando uma linda forma. Medem de 25 a 35 centímetros. Encontrada nas ilhas britânicas e irlandesas, essa incrível estrela do mar vive em águas rasas de maré calma, e locais rochosos. Número 5. Choriastergranulatus. Uma grande estrela do mar que possui braços curtos, que as dão uma aparência de estrela gordinha, parecendo com uma massa de modelar. Daí vem seu nome popular, estrela do mar Massinha. Ela é uma das maiores estrelas do mar que já foram encontradas, chegando a medir até 30 centímetros de comprimento. Elas geralmente possuem uma cor rosa claro, indo para o laranja, com as pontas do braço brancas. Mas também já foram encontradas nas cores marrom, amarelas, e até vermelhas. Elas são fáceis de serem encontradas, pois vivem em águas rasas de várias regiões tropicais do mundo. Você achou essas estrelas do mar, que vimos até agora impressionantes. Então vai se surpreender com as próximas que veremos agora. Número 4. Protoriasterlink. Está linda a espécie marítima. É conhecida como estrela do mar de botão vermelho, estrela espinha vermelha ou estrela do mar africana. Sua principal característica são seus numerosos tubérculos vermelhos brilhantes, que se destaca no seu corpo cinza com alistras vermelhas que se ligam aos tubérculos. A peculiar estrela do mar de botão vermelho encontrada no Oceano Índico, especialmente nas regiões em torno da África, Indonésia e Maldivas, vivem em profundidades rasas até 30 metros ao fundo do mar, preferindo fundos lamacentes ou arenosos. Número 3. Luigia Senegalensis. Essa espécie de estrela do mar é popularmente conhecida como estrela do mar de nove dedos. Ela possui uma aparência estranhamente única, medindo de 30 a 40 centímetros de comprimento. Ela tem nove extremidades longas e finas, e um pequeno corpo central. Sua estrutura corporal é de cor cinza, com as bordas na cor creme. Essas bordas ainda possuem pequenos espinhos brancos. A estrela do mar de nove dedos também não possui ventosas, e sim uma espécie de pés tuberculares translúcidos, na parte inferior de seus braços. Vivendo em profundidades de até 40 metros, são encontradas nas costas do Caribe, Flórida, México, e no Brasil. Número 2. Astropecten articulatus. Uma deslumbrante espécie de estrela do mar, popularmente conhecida como estrela do mar real. Sua aparência é surpreendente, com cores ousadamente exuberantes, de pigmentações púrpura, ou azul escuro vibrante, que se estende por seus cinco braços e um contorno de laranja brilhante. A estrela do mar real, é a realeza entre as estrelas do mar no quesito cores extravagantes. Ela ainda possui espinhos moles e brancos que se ligam ao contorno laranja e, diferente da maioria das espécies de estrela do mar, a estrela do mar real não tem ventosas e sim tubérculos arredondados, ou pontudos na ponta de seus braços, que usam para cavar areia e buscar presas. Vivem na costa das Américas continentais, especialmente no Caribe. Número 1. Iconaster longimanus. Popularmente conhecida como estrela do mar dupla, ou estrela do mar do icone, é uma espécie realmente fascinante. Ela possui padrões de cores incríveis. As manchas em seu corpo com formas geométricas, a tornam um dos seres vivos mais raros da natureza. Para você ter uma ideia do quão rara é essa estrela do mar, um mergulhador relata ter visto uma única vez essa espécie, em mais de 600 mergulhos nas Filipinas, de onde é nativa. Essa estrela do mar possui poderes regenerativos impressionantes. Quando elas são atacadas por predadores, são capazes de se regenerar, criando até dois novos braços no lugar, aumentando dessa forma, seu arsenal de defesa. E aí o que você achou dessas incríveis estrelas do mar que conhecemos aqui hoje? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. O Universo Space News vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri